A presidência da República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar Capítulo V da Insubordinação Recusa de Obediência Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, pena, detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Oposição à ordem de sentinela Art. 164. Opor-se às ordens da sentinela, pena, detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Reunião ilícita Art. 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, pena, detenção, de seis meses a um ano a quem promove a reunião, de dois a seis meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. Publicação ou crítica indevida Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, pena, detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo VI Capítulo VI da Usurpação e do Excesso ou Abuso de Autoridade Assunção de Comandos sem Ordem ou Autorização Art. 167 Assumir o militar, sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência, qualquer comando, ou a direção de estabelecimento militar, pena, reclusão, de dois a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. Conservação ilegal de comando Art. 168 Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmití-los a outrem, pena, detenção, de um a três anos. Operação militar sem ordem superior Art. 169 Determinar o comandante, sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar, pena, reclusão, de três a cinco anos. Forma qualificada Parágrafo único Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra força, navio ou aeronave de país estrangeiro, pena, reclusão, de quatro a oito anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ordem arbitrária de invasão Art. 170 Ordenar, arbitrariamente, o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado à entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los, pena, suspensão do exercício do posto, de um a três anos, ou reforma. Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia Art. 171 Usar o militar ou assemelhado, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. Pena, detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa Art. 172 Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito, pena, detenção, até seis meses. Abuso de requisição militar Art. 173 Abusar do direito de requisição militar, excedendo os poderes conferidos ou recusando cumprir dever imposto em lei, pena, detenção, de um a dois anos. Rigor excessivo Art. 174 Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito, pena, suspensão do exercício do posto, por dois a seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. Violência contra a inferior Art. 175 Praticar violência contra a inferior, pena, detenção, de três meses a um ano. Resultado mais grave Parágrafo único Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no Art. 159 Ofensa aviltante a inferior Art. 176 Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante, pena, detenção, de seis meses a dois anos. Parágrafo único Aplicar-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior Aplicar-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior